Música Oi gente, começa agora mais um Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que vai levar pra você a indicar informação de qualidade sobre diversos temas relacionados à saúde. Medo, você sente isso com frequência? E a ansiedade, o que é isso? Você tem a sensação de que consegue se desligar da rotina no final do dia? Aquela impressão de que os pensamentos não desligam nunca? É sobre isso que iremos falar no dia de hoje, ansiedade. Pra me auxiliar nessa missão, mais uma vez, meu parceiro de programa, doutor Marcelo Gobo Jr. Olá, doutor Marcelo. Olá, Glaucia. Marcelo, ansiedade. Grande número dos brasileiros sofrem com esse problema. Exatamente, Glaucia. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedade no mundo inteiro e o quinto em casos de depressão. Conforme o levantamento da OMS, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade e a depressão afeta 5,8% da população. É muita gente lidando com essas sensações, vivendo com aquela música que ficou famosa no Brasil há um tempo atrás, interpretada pela banda Jota Quest. Conhece? Conheço sim, Glaucia. Vou recitar um pedacinho pra você. Ei, dor, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. Ei, medo, eu não te escuto mais, você não me leva a nada. E se quiser saber pra onde eu vou, pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. E se quiser saber pra onde eu vou, é pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou. Vamos sentar pra conversar sobre isso? Vamos sentar, claro. É bom ter um lugar de sol pra ir, né? Exatamente, Glaucia. Esse é o nosso assunto de hoje, né? Como a gente encontra esse lugar de sol pra ir, sendo um país tão ansioso e com um ano em que as taxas de ansiedade aumentaram em todo mundo. É, um ano atípico que tem tudo pra incentivar esse aumento da ansiedade. A sensação de medo, ela caminha junto com a ansiedade, né? E aí é onde nasce o cenário que a gente tem agora. Você falou que o medo caminha junto com a ansiedade. Medo não é ansiedade. Medo não é ansiedade. Tem relação direta, mas são coisas diferentes. O medo, ele tem um objeto. Então, se a gente tá andando na rua e encontra um cachorro que vem na nossa direção e a gente fica com o medo dele, a gente tem um medo e tem um objeto, né? A ansiedade é uma sensação que nasce quando você não tem um objeto. Imagina que você não tem o cachorro ali, mas você fica preocupada com a possibilidade de encontrar com um cachorro no meio da rua, que é algo que te assusta. Portanto, essa sensação, essa preocupação com algo que ainda não aconteceu, com o fato que não é concreto, é que é a ansiedade. Esse pensamento de que aquilo pode acontecer, essa tensão. Entendi. Marcelo, como é que a gente consegue ir pra esse lugar de sol? Como é que a gente consegue vencer o medo e a ansiedade? A gente precisa primeiro fazer as pazes com a ansiedade. Entender que a ansiedade é algo que tem um sentido, né? A ansiedade é algo que não é negativa por si só. Imagina que a gente tá andando na rua, né? E aí você vai atravessar de um lado ao outro da calçada e vem um carro na sua direção. Quando você não tem medo ou não tem ansiedade, você passa por ali e se o carro estiver em alta velocidade, ele pode te atropelar porque você não consegue desviar. Se você tem medo em excesso, talvez você não saia nem de casa de preocupação de que pode ser atropelada ao longo da rua. A gente precisa desse balanço, desse equilíbrio, porque a gente possa se proteger na hora de encontrar um perigo, conseguir sair dele. Esse sistema lá dentro do nosso cérebro é que é responsável por nos defender de perigos comuns do nosso cotidiano. Marcelo, uma vez eu li um poema, não me lembro o nome do autor, mas ele falava sobre a depressão. A depressão é como uma mulher vestida de preto, que quando ela aparece você precisa convidá-la pra dentro dessa casa e conversar com ela. Com a depressão acontece algo desse tipo, com a ansiedade? A gente precisa compreendê-la e talvez esse compreendê-la possa fazer algo semelhante com o poema que você cita. A gente conhecer sobre a ansiedade nos protege, porque nos deixa mais capazes pra poder aprender a lidar com ela. Quando a gente usa isso no nosso dia a dia, a gente vai começando a se perguntar se aquela sensação que a gente tem, ela se aproxima do real ou não. Se aquilo que é o objeto de medo da gente é um objeto real e se a nossa reação a isso é proporcional. Então, talvez a gente fazer as pazes com a ansiedade possa ser um bom jeito de aprender a lidar com ela. Você falou sobre a diferença do medo e a ansiedade, mas dá pra explicar mais sobre a ansiedade? Pra gente entender bem o que é essa sensação? Essa ansiedade é esse mecanismo protetor em relação aos perigos que estão no nosso dia a dia. De onde isso vem? Lá dentro do nosso cérebro existem regiões que são responsáveis por manter o nosso equilíbrio basal. E essa manutenção de equilíbrio, ela vai acontecer de modo quase natural, sem que a gente tenha muito controle. Então, se a gente tá andando no escuro, não te dá uma sensação de tensão? Que você fica mais alerta? Esse sistema de alerta é onde mora a ansiedade lá dentro do nosso sistema nervoso central. Se eu te falo assim, a gente vai andar no meio de uma floresta e tem uma onça solta. Você vai ficar se preocupando de que qualquer barulho pode ser um perigo iminente, pode ser a onça vindo na sua direção? Essa sensação, ela é automática. Ela não tem uma causa ou uma determinação a partir da nossa vontade. Ela simplesmente acontece porque o nosso corpo tenta nos defender desse tipo de perigo, nos deixando mais alertas. Essa região, quando ela tá hiperestimulada dentro do cérebro, quando ela tá muito ativa, ela pode começar a entender que qualquer barulho, qualquer estímulo, qualquer evento à nossa volta pode representar um perigo mortal e deixar a gente muito na defensiva em relação a isso. Acaba protegendo. É pra proteger, mas às vezes a intensidade com que isso acontece pode nos trazer muito sofrimento. Mas então a ansiedade nem sempre é ruim? Nem sempre é ruim. Ela vai ser ruim quando ela nos limita a executar as nossas atividades do cotidiano. E é aí que a gente começa a separar o que é a sensação, a ansiedade, daquilo que é o transtorno de ansiedade. Quando essa sensação é tão grande que ela é capaz de impedir o nosso cotidiano de acontecer sem prejuízo, sem sofrimento, a gente vai caminhando pra dentro daquilo que é a categorização do transtorno. Marcelo, mas dosar essa ansiedade é difícil, não é? Acho que aí é que tá o grande pulo do gato. Conseguir dosar na hora certa, conseguir controlar essa ansiedade. Tô certa ou tô errada? É bem isso, mas a gente não consegue controlá-la. A gente precisa entendê-la. A pessoa que sente isso, como eu disse logo anteriormente, ela não tem muito controle. Isso é uma decisão que o nosso corpo toma de modo automático. Assim como se você colocar a mão em cima de uma chapa quente, você vai ter o reflexo de tirar. Assim, se a gente estiver em um ambiente desconhecido, em que você não se sinta confortável, você naturalmente vai ficar mais alerta porque alguma coisa pode acontecer ali. A gente vai aprendendo isso ao longo da nossa vida. Pelos nossos hábitos cotidianos, pelas nossas relações com as pessoas, pelas coisas que a gente aprende, pelos livros que a gente lê, pelos filmes que a gente assiste. A gente vai criando uma sensação do que pode nos deixar confortável e daquilo que não pode nos deixar confortável. Mas esse instinto, ele já é natural, ele é inato. A gente nasce com isso em nós. Mas quem tá assistindo a gente e sofre de ansiedade, sofre de ansiedade, tem ansiedade em excesso, deve tá pensando agora, mas eu não quero entender. Eu quero controlar. Eu quero que ela diminua. Pra isso é preciso entender e é possível a partir do momento que você entende controlá-la? Essa necessidade de controle, ela por si só é ansiogênica. Quanto mais necessidade de controlar eu tenho, mais alerta eu fico. E essa questão de... Ah, então fica difícil. Sim, porque é um círculo vicioso, né? É algo que vai alimentar essa sensação de ansiedade mais do que qualquer outra coisa. Quando a gente vai caminhando pra dentro do transtorno ansioso, toda a possibilidade de futuro imediato que eu imagino, ela é sempre catastrófica. E por isso é tão perturbador. Então imagina que eu tenho que sair aqui do nosso estúdio e ir até o estacionamento. E eu começo a pensar e a fantasiar sobre essa trajetória. Que alguém pode vir na minha direção e me atacar e me assaltar. Ou que eu posso descer as escadas, escorregar e me machucar. E eu sempre vou pensando em algo catastrófico em relação a isso e vou ficando hipervigilante. E aí eu não desligo nunca. Isso vai ser o transtorno de ansiedade generalizada. Sempre, em qualquer fato da vida, quando eu me preocupo de modo antecipado, eu tenho um desfecho que é catastrófico. Eu não consigo me desligar no final do dia. Eu tenho aquela sensação de que eu deito e os pensamentos ficam ali, ruminando. E sempre o pior desfecho possível. Sempre um desfecho catastrófico. É isso que vai configurando o transtorno de ansiedade nas suas diversas variações. Então, a gente vai pensando no perigo. A gente já começa a acelerar a nossa respiração. A gente vai percebendo que a nossa frequência cardíaca aumenta. A nossa tensão muscular vai dando um certo frio na barriga. Porque o sangue está saindo dali e indo para as extremidades. Para as nossas pernas, para os nossos braços. Para a gente poder correr, lutar ou fugir. Isso é uma reação automática. A gente não tem controle disso. E quanto mais a gente vai se sentindo nessa situação, mais isso aumenta. Mais alerta a gente fica. Para que a gente possa se defender. Só que, às vezes, o perigo pode ser uma prova na escola. Falar em público. Uma conta que eu tenho que pagar. Uma entrevista de emprego. Uma decisão difícil que eu tenho que tomar. Uma conversa mais complicada que eu preciso ter no meu dia. E eu não preciso disso nessa intensidade. Para poder resolver essa situação. Pelo contrário. Eu posso, inclusive, me atrapalhar nessa situação por conta disso. Um pouco de ansiedade é protetor. Um pouco de ansiedade pode te proteger de ter um branco. Pode te fazer ter um maior rendimento. Numa atividade que você tem que ter mais concentração. Porque o nosso foco começa a aumentar quando a gente tem essa sensação de que a gente precisa estar alerta. É uma defesa do nosso corpo. Só que quando eu fico hipervigilante. Ou seja, eu saio daquilo que é normal. Mas aquilo que não me causa sofrimento. Aquilo que começa a gerar desconforto. E aí eu tenho uma sensação de hipervigilância. Em que tudo à minha volta é ameaça. E como eu sei que eu estou hipervigilante? Quando isso começa a te atrapalhar e a te limitar na atividade básica do seu dia a dia. Então, se você vê duas pessoas conversando no meio da rua. E você já começa a pensar que aquilo é sobre você. Ou quando alguém fala que precisa conversar com você mais tarde. E você para de conseguir funcionar ao longo do seu dia a dia. Porque todos os seus pensamentos se voltam para que essa conversa vai ter um desfecho negativo. Algo catastrófico. Uma sensação de perseguição e de culpa muito forte. Quando você vai percebendo que é difícil fazer qualquer atividade pequena. Por um medo muito grande de que algo tenha errado no caminho. Você não consegue pensar em outra coisa que não isso. E as suas sensações físicas vão caminhando também nessa direção. da alteração de apetite, alteração de sono. Tudo isso é só indicativo de que é o momento de pedir ajuda. Ou de olhar para isso com um pouco mais de atenção. Mas Marcelo, existe vida além de ansiedade, não existe? Existe. Vida saudável, vida boa, vida de qualidade com qualidade. Existe. É possível ter ansiedade e ter saúde. A gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. E é sobre isso que nós vamos falar nos próximos blocos aqui do programa. Você continua com a gente que já já nós voltamos. Tchau. 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 Tchau.